Jogando o mês de novembro Jogando o mês de novembro Jogando o mês de novembro Corre dentro da caatinga Rolando em cima da série Se deseando de espinhos Unha de gato e favela Aboia em versos pensando Na beleza da bonzela Dizendo em seu apoio Ou vaca mansa e unir Vem no lugar do chucaio Um lindo laço de fita Seu nome é rosa do prado Um bonito de Carmelita Quando se junta Os vaqueiros em frente a casa Caiado Um cabra da voz macia Sai cantando um atuar E a filha do fazendeiro Fica logo apaixonada Carmelita Quando vê o seu amor verdadeiro Todo vestido de couro Começa no desespero Mamãe deixa eu ir embora Na garupa do vaqueiro O vaqueiro adoecendo Joga seus coros na cama Pelo campo o gado Como quem por ele chama Na cordeira do curral Terra toda bezerrama Aê Diz ele quando eu morrer Coloquei o meu caixão Meu uniforme de couro Vermelha chapéus de mão Pra eu brincar com São Pedro Nas festas de apartação Não esqueçam de botar As esporas e o chapéu O retrato do cavalo Que eu sempre chamei xexel Pra eu brincar com São Pedro Nas vaquejadas do céu No dia que eu morrer Não quero choro e nem lágrimas Quero meu chapéu de couro E uma camisa encarnada Com as letras bem bonitas Foi o rei das vaquejadas Termino me despedindo Da serra do tabuleiro Dos frutilhões e das chapadas Por esse Brasil inteiro Dos currais e das bebidas E todos os fazendeiros Que telefone pra contato é nove dois meia dois quarenta e um trinta e seis Forró Moleque Fiquei naquela Meu coração de solidão, corre perigo Foi um tiro no pé, foi fogo amigo, esquecer ela não consigo Vai saudade, vai dizer pra ela, que eu estou aqui morrendo de amor por ela Como a paixão daquelas, diga que só consigo dormir, sentindo o seu cheiro Que pra relaxar eu tenho que me abraçar, com o seu travesseiro Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela, caí na besteira de abandoná-la, fiquei naquela Meu coração de solidão, corre perigo Foi um tiro no pé, foi fogo amigo, esquecer ela não consigo Vai saudade, vai dizer pra ela, que eu estou aqui morrendo de amor por ela Como a paixão daquelas, diga que só consigo dormir, sentindo o seu cheiro Que pra relaxar eu tenho que me abraçar, com o seu travesseiro Pensei que pudesse saudade, com o seu travesseiro Pensei que pudesse, com o seu travesseiro Aqui no lugar onde eu morro, cidade pequena do interior Tem um barzinho onde sempre vou, tentando enganar a minha solidão O garçom que me atende já sabe o que vou beber A mesa em que sento pra ninguém me ver, chorando ao ouvir aquela canção O tom no bar também sabe que aquela mesa é minha Retira três cadeiras e deixa uma sozinha, para que ninguém se sente ao meu lado Se ela não está para beber comigo, do meu lado não senta nem mesmo um amigo Pra não ver chorar um embriagado E quando eu vejo os casais se abraçando, peço mais uma e acendo um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo, e lhe entrego a chave do meu carro Falo pra ele da mulher que eu amo, e foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas, me encosto na beleza e começo a dormir E quando eu vejo as garrafas, me encosto na beleza e começo a dormir E quando eu vejo os casais se abraçando, peço mais uma e acendo um cigarro Chamo o garçom pra conversar comigo, e lhe entrego a chave do meu carro Falo pra ele da mulher que eu amo, e foi por causa dela que eu bebi Depois que ele retira as garrafas, me encosto na mesa e começo a dormir E quando eu vejo as garrafas, me encosto na mesa e começo a dormir Eu, forrozão, queria agradecer aí o nosso amigo Frank Barbosa Que fez a letra desse forrozinho aí, viu? Pra animar essa galera, assim que forró? Isso é moleque bom Já estou ficando velho, já estou quase acabado Tô perdendo minhas forças, já não sei o que eu faço Quando eu era jovem, tinha tudo ao meu lado Como já estou velhinho, me deixaram abandonado Os meus filhos eu formei, são engenheiro e doutor Gastei tudo que eu tinha para dar o seu valor Depois de velho e cansado, ninguém mais olhou pra mim Fiquei por conta de Deus, com Deus também sigo o caminho Eles são bem-sucedidos, tem fazenda e mansão São dois homens afamados aqui na nossa região Por isso eu agradeço ao meu pai nosso senhor Por ter meus filhos formados, engenheiro e doutor Tá chegando o fim da história, escute o que eu vou lhe dizer Não abandone seus pais, por dinheiro e por lazer Porque ele sofreu tanto, para te ver a crescer O mal se paga com bem, por isso eu vim lhe dizer Vou lhe fazer um pedido, engenheiro e doutor Cuide bem dos seus pais, assim como ele lhe criou Porque eles já estão velhos e não aguentam mais trabalhar Isso é um direito dos filhos, dos seus pais eles cuidar Porque eles já estão velhos e não aguentam mais trabalhar Isso é um direito dos filhos, dos seus pais eles cuidar Ser porró moleque bom ao vivo E essa vai especialmente aí pra toda essa galera da Barraria, viu? Especialmente pra essa galera ali de Vielândia Eu vou mostrar pra vocês o gosto que tem o forró Se dança a noite inteirinha e não tem coisa melhor Se o cabra é bom pra dançar, arranca logo um xodó Balança e remexe a morena, fica molhadinho de suor Balança e remexe a morena, fica molhadinho de suor Sofoneiro quando é bom, quando o cabra quer dançar Balança a morena com jeito, remexe pra lá e pra cá Convida seus companheiros, deixa a moleza pra lá Só vamos voltar pra casa quando o dia clarear Comecei a esquentar, termino pegando fogo Na base da brincadeira, ninguém me ganha no jogo Sou um forrozeiro macho, nunca perdi pra ninguém Agora eu vou descobrir os segredos que o forró tem Agora eu vou descobrir os segredos que o forró tem Eu vou mostrar pra vocês o gosto que tem o forró Se dança a noite inteirinha e não tem coisa melhor Se o cabra é bom pra dançar, arranca logo um xodó Balança e remexe a morena, fica molhadinho de suor Balança e remexe a morena, fica molhadinho de suor Dança a foneiro quando é bom, quando o cabra quer dançar Segura a morena com jeito, balança pra lá e pra cá Convida seus companheiros, deixa a moleza pra lá Só vamos voltar pra casa quando o dia clarear Só vamos voltar pra casa quando o dia clarear Segura a barraria! Borrozão, moleque bom, ao vivo! Eu comecei a esquentar, termino pegando fogo Na base da brincadeira, ninguém me ganha no jogo Sou um forroseiro macho, nunca perdi pra ninguém Agora eu vou descobrir os segredos que o forró tem Agora eu vou descobrir os segredos que o forró tem E essa vai especialmente pra toda essa galera apaixonada que tá presente aí Segura o Miguel! Forró, moleque bom, ao vivo! Segura, viu? Somos teclatas! Amigo, leva essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicado Tu sabe como é Amigo, sem ninguém por perto Seja bem discreto pra falar com ela Entregue e não diga meu nome Pois o telefone eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer de alguém perceber E depois comentar Inventa uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder Me preparei pra responder E se a gente se ver A gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chama a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chama a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex mandou E o telefone pra contato É nove dois meia dois quarenta e um trinta e seis Forró, moleque bom Amigo, leva essa calcinha E entregue pra minha Ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Tu sabe como é Amigo, sem ninguém por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue, não diga meu nome Pois o telefone Eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer De alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boba Qualquer coisa à toa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vão me perguntar Me preparei pra responder Que se a gente se ver A gente vai voltar Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chama a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex mandou Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chama a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex mandou Tchau 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 Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã O seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro E manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pão, ninguém vê meu desespero E manhãzinha sem dormir eu me levanto pra enxugar o meu pão, ninguém vê meu desespero Pela janela lua clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Rua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão e diz por onde ela anda Rua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão e diz por onde ela anda Rua de prata que clareia o meu sertão e diz por onde ela anda Rua de prata que clareia o meu sertão e diz por onde ela anda E essa vai especialmente pra toda essa vaquerana que tá marcando pra gente Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando galo Com o simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonar Pensava que era brincadeira Uma noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar pouca gente acredita Que essa jovem tão beiga e tão bonita É a filha mais nova do padrão Quando são cinco horas da manhã Pensa em Deus e pra luta me levando Corro à vista no pátio da fazenda Vejo o gado malhado em todo canto Eu vou ser na fazenda um bom vaqueiro Vou de ponta de pé para o terreno Atendendo os impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Da calçada eu escoro na janela E dou um beijo na filha do patrão Nos sinais de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Tô comendo o cavalo e prendo o gato Guarda-celos de pão e o chucalho O horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Invejosos com o chichão sem descanso Comentando que na festa eu só danço Com a filha mais nova do padrão O seu pai descobriu o nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pó Ainda bem que na minha profissão Não conheço um vaqueiro pra ser mó Inventei de falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho zangado disse não Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Uou, paixão, segura! A gente vem pro dia se juntar de vez Compartilhar de novo no setão Acordaram vindo as calhas da rei A gente vem pro dia se juntar de vez Faz de manhã no burral Tomaram leite mais duro Cantar barrendo o muro No nosso quintal Colher tomate, cebola Banho de açude, almoçar E deixe um bombaião de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar Segura do sol A gente vem pro dia se juntar de vez Compartilhar de novo no setão Acordaram vindo as calhas da rei A gente vem pro dia se juntar de vez Faz de manhã no burral Tomaram leite mais duro Cantar barrendo o muro No nosso quintal Colher tomate, cebola Banho de açude, almoçar E deixe um bombaião de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bombaião de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar Uou, você é porra, moleque bom Ao vivo E essa vai especialmente pra toda essa barraria Sou cowboy, sou forrozeiro Sou vaqueiro, sou pinhão Viajante, caminhoneiro Trago amor no coração Vou levando a minha vida Para a dança, meu forró No calor de uma morena É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada Gosta de cheiro de mulher Vou levando minha vida Como levo uma bolhada Trago Deus no coração E vou seguindo minha estrada E telefone pra contato É 9262-4136 Forró, moleque bom Sou cowboy, sou forrozeiro Sou vaqueiro, sou pinhão Viajante, caminhoneiro Trago amor no coração Vou levando a minha vida Para a dança, meu forró No calor de uma morena É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada Gosta de cheiro de mulher Vou levando minha vida Como levo uma bolhada Trago Deus no coração E vou seguindo minha estrada Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada Gosta de cheiro de mulher Vou levando minha vida Como levo uma bolhada Trago Deus no coração E vou seguindo minha estrada Segura, viu, sou? Tchau, tchau, tchau Tchau F valor de mulher Tchau Tchau.